Direto de Londres, Luiz Guilherme Barucho com as últimas notícias da PBC Brasil. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, minimizou o impacto da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, mas fez um apelo para que os 27 Estados-membros lutem contra o crescente nacionalismo. De Bruxelas, Marcia Bisotto. Lucas disse que a saída da Grã-Bretanha não coloca em risco a existência da União Europeia, mas afirmou que as divisões que existem hoje no bloco estão dando espaço para o que chamou de populismo galopante. Ele pediu uma Europa mais social e solidária e prometeu novas iniciativas para criar empregos. Em matéria de segurança, Juncker propôs criar uma força de defesa europeia e um fundo para financiar pesquisas conjuntas nessa área. Também disse que a União Europeia deve combater o terrorismo como estratégia coletiva sem trair os valores de uma sociedade aberta e multicultural. A Europa foi alvo de 14 ataques terroristas só no ano passado. O Papa Francisco realizou uma missa em homenagem ao padre francês Jacques Amel, assassinado por dois extremistas islâmicos em julho em uma igreja na cidade de Rouen, na França. O pontífice disse a familiares e amigos de Amel que o padre era um mártir cristão. O Papa também chamou o assassinato em nome de Deus de satânicos. O ataque foi reivindicado pelo grupo autodeclarado Estado Islâmico. E uma senadora afirmou que a Austrália está sob risco de ser inundada por muçulmanos. No primeiro pronunciamento no parlamento, em quase duas décadas, Pauline Anson pediu o fim da imigração de muçulmanos e a proibição ao uso da burka, a veste feminina islâmica que cobre todo o corpo. Vários senadores deixaram o plenário no momento do discurso. Pauline foi reeleita em julho deste ano. 20 anos atrás, em discurso inicial no parlamento, ela já havia causado polêmica ao alertar que a Austrália estava sendo inundada por asiáticos. Essas foram as notícias da BBC Brasil.